Cinco pedras vermelhas. Todos esses componentes são considerados por alguns judeus e gentios como essenciais para a edificação do terceiro templo hebraico. Atualmente as notícias destacam a presença de vacas vermelhas em Israel, instigando alguns a conjecturar que o retorno de Jesus é iminente. A razão é que o surgimento de uma vaca vermelha nos dias atuais é visto como um prenúncio da ereção do terceiro templo e da volta de Cristo, um dos pilares da escatologia cristã. Seja bem-vindo ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, uma novilha vermelha causará o Armagedom perto do eclipse de 8 de abril e o que isso significa. Este vídeo explora profundamente o significado desse terceiro templo. Antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações, assim você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Agora, vamos iniciar. Segundo a tradição rabínica, desde a época de Moisés, nove novilhas vermelhas foram sacrificadas após a ruína do segundo templo. Desde então, não se realizaram mais sacrifícios de novilhas vermelho. Contudo, a reintrodução dessas novilhas em território israelense nos aproxima de uma cerimônia de purificação do templo, ausente há cerca de mil novecentos e cinquenta e quatro anos. Lembre-se de que apenas nove novilhas rubras foram sacrificadas. Portanto, a próxima seria a décima. O capítulo 19, versículos de 1 a 10, do livro de Números, o quarto livro da Bíblia e também atribuído a Moisés, detalha o procedimento dessa cerimônia. Números 19, 1 a 10, relata que o Senhor instruiu Moisés e Arão sobre a lei, dizendo Ordenem aos israelitas que tragam uma novilha rubra perfeita, sem defeitos, e que nunca tenha sido subjugada. Entreguem-na a Eleazar, o sacerdote, que a levará para fora do acampamento e a sacrificará na sua presença. Eleazar tomará o sangue com o dedo e as perdirá sete vezes diante do tabernáculo da congregação. A novilha será queimada na sua presença, sua pele, carne, sangue e excremento. O sacerdote colocará cedro, risopo e tecido escarlate na fogueira onde a novilha está sendo queimada. Depois, ele lavará suas roupas e se banhará em água, e só então poderá entrar no acampamento, mas permanecerá impuro até a tarde. Aquele que queimar a novilha também deverá lavar suas roupas em água, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Mesmo assim, um indivíduo purificado reunirá as cinzas da novilha e as depositará fora do acampamento, em um local consagrado. E elas serão preservadas para a comunidade dos israelitas como água de separação. Trata-se de um ritual de purificação do pecado. Quem recolher as cinzas da novilha deverá lavar suas vestes e será considerado impuro até o entardecer. Este decreto é perpétuo tanto para os israelitas quanto para o estrangeiro que reside entre eles. Alguns judeus e cristãos creem que as novilhas vermelhas são um dos elementos-chave na reconstrução do terceiro templo. Muitos cristãos sustentam que o sacrifício de uma novilha vermelha inaugurará a era final. O capítulo 19 descreve as qualificações específicas para uma novilha ruiva, conforme estabelecido por Moisés, incluindo Primeiramente, a novilha deve ser completamente ruiva, com não mais do que dois pelos de outra cor em seu corpo. Essa exigência é rigorosamente interpretada. Qualquer discrepância significativa resulta em desqualificação. Segundo, sem defeitos. A novilha vermelha não deve apresentar imperfeições físicas ou manchas, o que implica saúde plena e ausência de deformidades. Terceiro, nunca subjugada. A novilha jamais deve ter sido utilizada para trabalho, como arar ou carregar jugo, simbolizando sua pureza e dedicação exclusiva ao mandamento divino. Quarto, nunca procriou. A novilha não deve ter gerado ou parido, assegurando sua pureza e reserva exclusiva para o propósito sacrificial descrito na Torá. Quinto, idade apropriada. Embora o texto não especifique uma idade exata, interpretações rabínicas indicam que a novilha vermelha deve ter no mínimo três anos, idade na qual é considerada madura e apta para o sacrifício, segundo a tradição judaica. Alega-se que o décimo sacrifício de uma novilha vermelha pavimentará o caminho para a construção do terceiro templo e um evento crucial antes da vinda do Messias. Contudo, algumas tradições antigas sugerem que o próprio Messias realizará esse sacrifício. Por outro lado, os cristãos acreditam que a edificação do terceiro templo é um pré-requisito para a segunda vinda de Jesus Cristo. O Instituto do Templo, uma entidade comprometida com os preparativos para a construção do terceiro templo no Monte Moriá, em Jerusalém, conforme os mandamentos bíblicos, foi fundado em 1987 e está situado no bairro judeu da cidade velha de Jerusalém. O Instituto tem se dedicado por décadas a identificar e criar novilhas vermelhas, visando cumprir o mandamento bíblico relativo à novilha vermelha. Recentemente, o mundo voltou sua atenção para o anúncio do Instituto do Templo de que, em 15 de setembro de 2022, cinco novilhas vermelhas imaculadas foram transportadas do Texas para Israel. Este evento é considerado por muitos como um marco profético, representando um avanço significativo rumo à instauração de um novo templo, dada a importância crítica de uma novilha vermelha nesses preparativos. Os planos estão em curso e muitos antecipam que a cerimônia transcorra em breve, antes que as novilhas vermelhas envelheçam e se tornem inelegíveis. Um altar colossal foi erigido em antecipação a este evento, e os derradeiros capítulos da história estão se desdobrando perante nós. Algumas teorias postulam que a cerimônia com as novilhas vermelhas possa ocorrer antes da Páscoa deste ano, e há quem tente associar a cerimônia ao eclipse solar histórico de 8 de abril de 2024, seguindo sua trajetória atual. O desenho complexo não surge como um conjunto de acontecimentos fortuitos ou aleatórios, mas sim como uma narrativa meticulosamente orquestrada, uma sequência de eventos com um início definido, um propósito claro e um desfecho inevitável. Cada acontecimento, cada instante, é intrinsecamente arquitetado dentro de um plano divino maior, ordenado pelo Deus Todo-Poderoso. Os eventos que se desenrolam ao nosso redor, os marcos globais que definem nossa era, estão longe de ser caóticos ou aleatórios. São etapas intencionais em um caminho predestinado. A história está avançando, seguindo um curso linear, desde um princípio até um fim predito. Deus delineou uma cronologia. A Bíblia testifica e nos assegura dessa realidade, que estamos percorrendo uma linha temporal de eventos proféticos estabelecidos. Dentro desta cronologia e nas escrituras em particular, observamos na escatologia cristã a recorrência de um templo. E agora, em nossa contemporaneidade, testemunhamos discussões sobre a construção de um templo. Vamos, portanto, explorar a história dos dois primeiros templos. O primeiro templo, o Templo de Salomão, foi uma iniciativa do sábio rei Salomão, filho do rei Davi, que empreendeu sua construção em Jerusalém, um projeto que durou sete anos. Conforme primeiro rei 6, 1, no quadringentésimo octogésimo ano após a saída dos israelitas do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão, no mês de Zive, o segundo mês, ele iniciou a edificação do Templo do Senhor. Foi um empreendimento suntuoso, utilizando materiais como o cedro do Líbano e artífices destros. Essencial à prática religiosa do antigo Israel, o templo abrigava a Arca da Aliança. Era o principal local para sacrifícios, celebrações e festivais, e simbolizava a presença divina entre o povo. Em 586 a.C., os babilônios, sob o comando do rei Nabucodonosor, destruíram o Templo de Salomão durante o cerco de Jerusalém, marcando um episódio trágico na história judaica e culminando no exílio babilônico. O segundo templo, o Templo de Zorobabel, foi reconstruído após o retorno do cativeiro babilônico, sob a liderança de Zorobabel. Concluído por volta de 516 a.C., este segundo templo era modesto se comparado à grandiosidade da estrutura de Salomão. O rei Herodes, o Grande, empreendeu uma extensa reforma e ampliação por volta de 20 a.C., elevando o segundo templo a um patamar de magnificência. Jesus teve interações significativas com o segundo templo. Foi apresentado ali na infância, aos 12 anos debatia com os eruditos, e durante seu ministério purificou o templo duas vezes, expulsando os cambistas e vendedores. As intervenções no templo estavam impregnadas de simbolismo profético. A purificação do templo sinalizava a urgência de uma renovação espiritual e da pureza. Ele também predisse a futura ruína do templo em Mateus 24, 1 e 2. Em 70 a.C., os romanos, sob o comando de Tito, devastaram o segundo templo como consequência da guerra judaica romana. Este acontecimento cumpriu a profecia de Jesus e representou um marco na história judaica, alterando profundamente a prática do judaísmo. A edificação do terceiro templo é interpretada como a realização direta das profecias bíblicas, especialmente aquelas em Daniel 9, 27 e Mateus 24, 15, onde um santuário ou templo é mencionado no contexto dos eventos do fim dos tempos. Muitos podem não captar plenamente o significado quando mencionam isso, mas estamos de fato testemunhando um período em que as profecias bíblicas estão se desdobrando diante de nós. Daniel 9, 27 Ele firmará um pacto com muitos por uma semana. Na metade da semana, ele abolirá o sacrifício e a oferta. E no templo, ele instaurará uma abominação que provoca desolação, até que o fim que foi determinado seja despejado sobre ele. Mateus 24, 15 a 16 Então, quando vocês virem no lugar santo a abominação que causa a desolação, mencionada pelo profeta Daniel, que o leitor compreenda, então aqueles que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Segunda Tessalonicenses 2, 4 Ele se oporá e se elevará acima de tudo que é denominado Deus ou objeto de adoração, de modo que se assentará no templo de Deus, proclamando-se ser Deus, o anticristo e a abominação da desolação, a profanação do templo, o terceiro templo, é profetizado para ser violado pelo anticristo, que se autoproclamará a Deus. Este ato de blasfêmia, conhecido como a abominação da desolação, é um ponto crítico nas narrativas escatológicas, marcando um momento decisivo no período da tribulação. Em termos simples, uma vez que este terceiro templo seja erigido, um indivíduo descrito em 2ª Tessalonicenses como o homem da iniquidade, mais conhecido como o anticristo, ocupará este templo. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo que é chamado Deus ou objeto de adoração, para que ele se estabeleça no templo de Deus, proclamando-se Deus. Somente após o anticristo realizar isso, Jesus retornará. Há um grupo de intérpretes e estudiosos que argumentam que a profecia da abominação da desolação, descrita em Daniel 9, já foi cumprida na figura histórica de Antíoco Epifânio. Eles sustentam que sua infame profanação do templo judaico e sua intensa perseguição ao povo judeu durante o século II a.C. correspondem às visões proféticas do livro de Daniel. A visão é reveladora, mas uma análise minuciosa de Mateus 24 desvenda um esclarecimento crucial proferido pelo próprio Jesus Cristo. Ele menciona explicitamente a abominação da desolação como um evento vindouro, destinado a ocorrer no fim dos tempos, mais precisamente durante a grande tribulação. Ao fazê-lo, Jesus estabelece uma distinção evidente entre os eventos históricos pretéritos e a futura concretização da profecia, sinalizando que a autêntica consumação da visão de Daniel ainda nos aguarda na cronologia escatológica. Mateus 24, 15 a 16 diz Então, quando vocês testemunharem a abominação da desolação, o atroz sacrilégio que assombra e devasta, mencionado pelo profeta Daniel no lugar sagrado, que o leitor compreenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas em busca de refúgio. É patente que durante a grande tribulação, um templo estará erigido. A grande tribulação é caracterizada na escatologia cristã, como uma era de adversidades e aflições sem paralelo na terra, antecedendo a segunda vinda de Cristo, e culminará com a batalha do Armagedon. Por isso, há quem creia que a introdução da novilha vermelha pronuncia que a humanidade está um passo mais próximo do retorno de Jesus Cristo e do confronto do Armagedon. E consideram que Cristo descerá à terra durante a batalha do Armagedon, conforme descrito no livro do Apocalipse. O retorno é ilustrado em Apocalipse 19, 11 a 16, que nos oferece uma imagem simbólica, vívida e poderosa de Jesus Cristo regressando, não mais como o servo sofredor de sua primeira vinda, mas como um rei e juiz vitorioso. Ele é descrito montando um cavalo branco, emblema de vitória e justiça, com olhos como chamas de fogo, muitas coroas sobre sua cabeça e um nome secreto conhecido apenas por ele. Vestido com um manto tingido de sangue, seu título é o Verbo de Deus. Os exércitos celestiais, trajando linho fino, branco e puro, o acompanham montados em cavalos brancos. De sua boca emana uma espada afiada para subjugar as nações, e ele as regerá com um cetro de ferro, manifestando a ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está inscrito o título Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ideia de construir um templo no atual panorama político parece quase utópica, dada a complexidade da diplomacia internacional, as tensões regionais, as divergências religiosas e os contextos históricos arraigados que tornam tal empreendimento repleto de desafios. Pode-se questionar como, em um mundo tão interconectado e atento às sutilezas da política global, seria possível erigir um templo sem desencadear uma cadeia de conflitos. No entanto, as escrituras nos asseguram que a construção de um templo é um evento iminente. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho